A professora Aida Carvalho A professora do Conselho de Administração da Fundação Coaparca desde 2021, professora no Instituto Politécnico de Bragança, coordenadora do Departamento de Artes e Humanidades e membro da Comissão Científica de Mestrado em Marketing Turístico, investigadora do Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo, membro do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e também membro do Conselho Estratégico de Turismo do Porto Norte. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Devo dizer, quero parabenizar a organização e ficar para o último, é de facto um grande desafio porque já foi dito quase tudo, ou praticamente tudo. A minha comunicação subordinada ao tema Experências com História vai no fundo falar dos sítios de arte repeste do Val do Coa e de Ciega Verde, que são sítios transnacionais. Faço aqui um pequeno enquadramento histórico. A descoberta pública do Val do Coa surge mais ou menos nos anos 90, 94, 95. Mais tarde estas gravuras foram classificadas como património nacional em 96 e levadas a património mundial em 98. Em 2010 houve uma extensão do Galardão a Ciega Verde, também a Ciega Verde fica nas margens esquerda do Rio Douro, no Rio Agda, e portanto, onde há ali também uma consideração de arte paleolítica. Em 2011 foi criada a Fundação Coa Parque, no fundo foi um modelo de gestão encontrado para gerir o Parque Aquilo Osvaldo Coa e o Museu do Coa, que tinha sido, foi criado em 2010, uma das contrapartidas da elevação da arte do Val do Coa ao património da humanidade. Trata-se uma entidade pública-dereito-privado, tem atualmente cerca de 42 trabalhadores e 10 parceiros privados. Em termos de financiamento, tem um financiamento misto, com uma porcentagem muito significativa do Ministério da Cultura, do Ministério da Ciência, da Agência Portuguesa do Ambiente e do Turismo de Portugal, bem como do município de Vila Nova Osvaldo Coa e com recurso também ao Mecenato. A elevação ao património da humanidade residiu sobretudo nos critérios 1 e 3. Estamos aqui a falar desta zona, portanto, o Parque Aquilo Osvaldo Coa foi o primeiro parque criado à época, portanto, em 97, e toda esta área trata-se de uma área de 200 km², conhecido também com uma zona especial de proteção, a ZEP do Valdo Coa, tal como é definida. Portanto, temos aqui estes dois pontos, portanto, o ponto azul do lado português, estamos no Valdo Coa e também do outro lado, o ponto azul. Portanto, estava eu a dar nota que o ponto azul, portanto, do lado esquerdo, o ponto azul, portanto, do lado esquerdo, espanhol, como vemos, estamos ali a falar de um banho transnacional muito próximo da fronteira. Trata-se, então, portanto, de dois sítios de arte paleolítica, de uma grande concentração. No Valdo Coa são, nos últimos 17 km do rio Coa e em Cega Verde, uma concentração ao longo de 15 km no rio Agda. Em termos de gramática figurativa, ou seja, dos elementos representados, há uma coincidência das representações onde predomina o auro, que é o antepassado bem selvagem, a cabra e o cavalo. Estamos aqui, então, mais uma vez, em termos de somnodografismo, em que temos estes dois pontos, o Coa e Cega Verde. Todo este território é um território com bastante apetência para a arte, sobretudo a arte repeste. Podemos ver pela quantidade de pontos vermelhos ali na zona do Valdo Coa, em que existem um conjunto muito alargado de sítios de arte classificada. Mas, porém, chamamos sempre a atenção que o facto de existir estes recursos patrimoniais carecem de algo mais, ou seja, é preciso criar condições de interpretação e atribuição de valor para transformar estes recursos em recursos culturais, que, por sua vez, naturalmente, estes recursos culturais carecem de mecanismos e instrumentos de divulgação para entrarem e integrarem a oferta cultural dos respectivos destinos. Foi o caso que aconteceu. Portanto, aqui temos um exemplo, o Museu do Coa, que foi inaugurado no ano de 2010, como disse anteriormente, uma da contrapartida do facto da elevação dos sítios de arte repeste da património da humanidade. É um edifício de arquitetura portuguesa, do Camilo Rebelo e do Tiago Pimentel, da Escola de Arquitetura do Porto. E, em 2010, era considerado o segundo maior museu em Portugal, em termos de volumetria. É um ativo fundamental para alavancar este território e para todo o desenvolvimento a ele associado. Aqui podemos ver, então, do lado espanhol, em que temos também, do ponto de vista da monumentalidade, o centro de interpretação é menor, mas, de facto, a arte pode anular fronteiras e criar aqui destinos culturais. Já hoje se falou muito da sustentabilidade. Quem gera estes bens tem consciência que, com a pandemia, foi acrescentando um ângulo ao triângulo da sustentabilidade e que, para além da sustentabilidade económica, todos nós temos que pensar, e da sustentabilidade ambiental e sociocultural, temos também a sustentabilidade sanitária, com todos os protocolos associados. O coa e o douro, portanto, são rios que foram sempre muito humanizados. Aqui dá para perceber a quantidade de bens que estão em todo este mapa, todo este percurso. E só para terem uma pequena ideia, em termos de, por exemplo, designações de ponto de vista de marcas vinícolas, temos do lado espanhol todas estas, desde a Doeiro, Ciagas, Ribeiro Doeiro, Roeda, portanto, toda, e também do lado português, o Alto Ouro Vinhateiro, Trazes Montes e Vinho Verde. E, portanto, foi um território que sempre foi muito humanizado, não obstante, preservou-se aquele achado arqueológico. A arte das origens, ou a arte paleolítica, é hoje, sem dúvida, algum destino da contemporaneidade, e são muitos os ativos, ou os valores culturais, em termos mundiais, da arte paleolítica, para termos uma pequena ideia do mundo onde nós podemos encontrar arte. O COA e o CIGA Verde integram um dos itenários culturais de Espanha, que são unidos pela Primeira Arte, que é o Itenário Cultural do Conselho da Europa, que estamos aqui a ver, caminhos de arte repesto pré-histórico. É muito importante esta participação, porque cria, no fundo, valor, agrega também, e vincula o nosso destino ao conhecimento da arte paleolítica. O facto de ser uma marca Unesco é, sem dúvida, um ativo que gera confiança e emoção a quem nos visita, e, portanto, os consumidores ou os visitantes acreditam que, também, no facto de visitarem um território Unesco, que há ali, de facto, um critério de qualidade acrescido, e, portanto, tudo isto cria oportunidades, naturalmente, de posicionamento deste nosso, do COA e do Douro. E o que nós sentimos é que há um engajamento, ou seja, há uma relação emocional dos visitantes com a marca, sobretudo quando sabem que são territórios classificados pela Unesco. Em termos de visitantes, temos vindo, como, naturalmente, o ano de 2020 e 2021, tínhamos, portanto, desde 2010, com a criação de um museu, houve, de facto, aqui um incremento da procura, que depois, em 2020 e 2021, graças justamente à pandemia, sofreu ali, naturalmente, uma diminuição. Contudo, tratando-se de territórios que trabalhámos, sobretudo, no ativo ar livre, achamos que, durante os meses de verão, houve uma procura muito intensa, o que veio, de facto, anular as perdas anuais. 2021 foi um ano significativo melhor em relação ao 2020 e 2022, devo-vos dar nota que tem sido um ano muito significativo. Nós, como, na área do turismo, o ano de referência é sempre o ano de 2019, e devo-vos dar nota que, em 2022, comparando com o período homólogo em 2019, estamos com um ritmo de crescimento muito significativo. Nós trabalhámos, nesta questão dos visitantes, sempre muito associados à capacidade de cargo, ou seja, estamos muito sensíveis e muito conscientes. Nós trabalhámos dois ativos, é o Parque Arqueológico Valdecoa e o Museu do Coa, e há aqui relações diferentes. O Parque Arqueológico, pelas suas características, tem uns critérios de visitação regular, mais condicionado, justamente, pela sensibilidade do bem. O Museu do Coa, pelas características do edifício, conseguimos, portanto, trabalhar de forma diferente, com números mais significativos. Em termos, então, o que nós podemos encontrar, como estava a dar nota, podemos encontrar neste território, sobretudo a gramática figurativa, que é os oroques, os cavalos e as cabras, e as visitas são feitas sempre através de mediação cultural, através de pré-marcação, que podem ser feitas através de viatura, todo o terreno, ou então, através do caiaque, que tem muita procura, sobretudo no verão, bem como, aqui temos algumas imagens, que dá vontade, de facto, de visitar. E também, em 2021, começámos a fazer visitas ao território, através desta embarcação eletrosolar, sempre orientados a estas práticas, ou as boas práticas ambientais de sustentabilidade. Também temos as visitas noturnas, portanto, que as visitas noturnas são também de muita procura, isto porque tentámos ajustar a procura aos requisitos do território. Nós estamos a falar de um território em que, durante o verão, podem atingir o noval 40 graus, e, portanto, é fundamental haver aqui um equilíbrio entre aquilo que ofre da nossa oferta e, naturalmente, o bem-estar de quem nos visita. Também dá nota que estes painéis, através da luz rasante, as gravuras ganham uma nova, há aqui um efeito de luz e sombra, portanto, há aqui um conjunto alargado de contraste, e todos os painéis ganham vida, não é? Aqui, de facto, ganhos de qualidade, com a visita noturna. Temos aqui algumas imagens, não é? Temos também, numa perspectiva de potenciar e criar valor entre os vários agentes, temos um conjunto muito alargado de bilhetes conjuntos, com ativos relacionados com o património e não só. Temos, por exemplo, este aqui, que é o prazo romano, fresco no mal, muito próximo de Fozcoa, ou então, também, o bilhete conjunto com o Cega Verde, em que o visitante só paga a primeira entrada. Isto é, se comprar o bilhete no Coa, tem entrada gratuita em Cega Verde, e se, eventualmente, comprar o bilhete em Cega Verde, tem entrada gratuita no Coa. Em 2019, o Museu do Coa integrou a rede Centro de Ciência Viva, numa perspectiva de posicionar, ou de reforçar o posicionamento do turismo científico, partilhando a cultura científica numa lógica sempre de transferência de conhecimento alargado. Nesta lógica de transferência de conhecimento, recebemos muitos, através de vários protocolos, com universidades, ou com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, bolsas de investigação e doutoramento, e que se desenvolvem no Val do Coa. O Val do Coa acaba por ser um laboratório vivo de experiência e de conhecimento. Temos aqui algumas atividades que fazemos, para um público muito eclético, portanto, também, não só para agentes do ensino superior, ou centros de investigação, mas também para o público em geral, envolvendo as comunidades, com outras experiências, o terceiro Festival de Ciência de Val do Coa decorreu justamente esta semana, no 25 e 26 de abril, em que foram ofertidas à comunidade oficinas de ciência, bancas com experiências, conversas com cientistas, isto no sentido de democratizar a ciência, transferência de conhecimento e aproximar estas duas dimensões. Temos também um trabalho em rede, sobretudo na área da programação cultural, em que temos parceiros privilegiados do território, nomeadamente a Fundação do Museu do Douro, bem como, por exemplo, o Museu do Vinho em São João da Pescara. Participámos num conjunto muito alargado de iniciativas, e privilegiamos também as exposições da arte moderna e contemporânea, e não só porque entendemos que são catalisadoras de novos públicos. Temos aqui algumas imagens daquilo que acontece, das nossas dinâmicas. algumas iniciativas de educação ambiental, também que estava lá atrás. Combinámos as artes performativas, a música, pequenos apontamentos, numa perspectiva de surpreender quem nos visita. Participámos em jornadas ou em eventos de caráter mais geral ou mais específico. Temos aqui alguns exemplos. nos ciclos de conferências que terminámos de participar, bienal de gravura. A nossa programação eclética, sobretudo na área das exposições temporárias, em que recebemos, portanto, desde o João Cotelair, António Faria, Sobral de Centelho, portanto, uma perspectiva muito alargada de artistas. Em junho de 2021, foi criado no COO o Observatório Mundial de Antropocénicos, também chamando ao COO investigadores e expertos nestas áreas que falámos agora aqui, nomeadamente as alterações climáticas, ou outras que nos preocupam a todos. E, portanto, o facto do o Observatório estar sediado no COO é que há ali um ponto de encontro entre a cultura e a ciência, que muito nos tem privilegiado. Privilegiamos também, por exemplo, o Summer School ou o Inter School, depende da temática, mas também palco de... Este é um exemplo. Esta Summer School 2020 realizou-se em 2021, justamente devido à pandemia, em que foi organizada pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, justamente com a Universidade de Bolonha. O Fórum do Antropocénicos são alguns exemplos de algumas atividades de caráter mais científico que nós vamos organizando e promovendo. E também chamamos ao território e ao museu e este equipamento a alguns agentes do território, nomeadamente este o azeite do Val do Coa, que é uma iniciativa com um agricultor local, porque nós estamos a trabalhar num território de 200 km², em que predomina, sobretudo, a oliveira e a amendoeira, e, portanto, decidiu-se, o ano passado, apanhar as azeitonas e fazer uma linha de edição especial de azeite. Nesta questão também de proposta e de educação patrimonial, foi criada uma disciplina com os agravamentos de escolas do território, ao abrigo do Decreto de Lei nº 55, de 2008, que permite uma maior autonomia às escolas, na gestão do seu currículo, em que é oferecido aos alunos do quinto e do sexto ano uma disciplina que se designada o nosso património, com oferta complementar, no sentido de, no fundo, é divulgarmos este património, criarmos autoestima nos residentes, sobretudo nas camadas mais jovens. Só para dar... Quando dizemos que isto é... O que a Coa trouxe, ou esta classificação trouxe ao território, e falámos de desenvolver relações com o território, que houve, de facto, aqui uma alavanca. Temos... A primeira imagem trata-se de uma pousada, foi criada em 97, ao abrigo, portanto, o que era à procura. Entretanto, podemos ver aqui alguns exemplos, como este projeto fez alterar, nomeadamente, os hoteleiros e a restauração no território, em que temos já um novo posicionamento, em que estruturas ou equipamentos mais adaptados às boas práticas ambientais, vão passar alguns a correr, por exemplo, já estes novos alojamentos, já muito orientados àquilo que pretendemos transformar, este território vinculado ao conhecimento. Portanto, alguns exemplos... ...de parcerias. Atividades a realizar. Temos, entre este... Agora, irá abrir em 21 de junho deste ano, uma exposição com a CIEG Verde, de uma exposição internacional, portanto... Mas eu só, se me permite, eu queria só ver este filme. O que é isso? Aqui, nós nos livramos de tempo, das espérenhas invisíveis, que nos imprisonm em uma rotina, que não adoram nossa alma. Aqui, nossos cinco sentidos se combinam, criando um relacionamento symbiotico com a Vale. Nós se tornamos parte disso, e ele, em turno, se tornou parte de nós. Aqui, inspirado por este landscape, em profissão de comunicação com nossos memórios, nosso sexto-sense é nascido. Em este Unesco World Heritage Site, nós celebramos a conexão profunda entre nature e humanidade, através de desenhos que escaparam a errosão do tempo, desenhando a promissão de imortidade. Aqui, nós respeitamos, abençamos e desenvolvemos essa conexão por compartilhar um lugar especial que honra o conhecimento através dos heróis da modernidade, sem ignorar os heróis dos heróis da natureza que envolvam ela. Aqui é um museu criado da vontade para perpetuar memórias e manter e produzir conhecimento na forma de uma experiência dinâmica, uníquada para visitantes e investigadores alike, através de projetos themáticos aimed a ampliar nossas capacidades naturais. Esta exposição em que está patente até 18 de maio. Trouxe uma experiência educacional que comprime todas as áreas de estudos, oferecemos uma conexão com a comunidade da escola que será sempre lembrada como uma voz poderosa em defender as memórias da Coa. During the day or at night, across land or by the water, alone or in company, contemplating the singular natural scenery arising between the confluence of rivers and heritages, excursions to Coa become an observational experience that can be lived by taking a quiet stroll through the valley or by setting out on a boat or kayak or by visiting the museum itself. No moment spent there will be forgotten. Our accessibilities have been carefully prepared to include a wide range of options for those requiring special alternatives. technologies were adopted to bring the past and future together, exemplified by our use of new energies for modern terrestrial and aquatic vehicles that are respectful to the environment. Such initiatives have created a chance for humans to interact with animals living in their natural habitat, offering tourists and visitors new opportunities, unique experiences, including the assurance that the present moment, the experience of the now, become a timeless gift. It is in this place, where the ceiling becomes the sky and the walls are painted with freedom, that we find ourselves. This land that seems to whisper to us, that holds us in the palm of history, proving that the grand victory of humanity is not only possible, but is our destiny in our hands. Let us meet in Coa, for an eternal encounter with ourselves. Obrigada. 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 Este é o vídeo-resumo que apresentámos aos prêmios EMEA, porque somos candidatos. Aguardamos com expectativa o resultado na próxima semana. Obrigada. 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 Obrigado.